O que é um ensaio e como escrever-o? Essa foi uma pergunta que me fizeram no grupo de escritores do Facebook, no Escritores de Teoria Literária, e essa é uma forma difícil de definir porque ela é muito livre, ela é um pouco diferente de alguns textos acadêmicos, como uma dissertação, que tem uma estrutura muito rigorosa, com vários passos que você tem que seguir. Ela é diferente do conto, que também tem uma estrutura mais ou menos rigorosa que você tem que seguir. O ensaio transita um pouco entre ficção, às vezes, pode ser, e teoria. Mas Vida e Regra é um texto teórico, é um texto que defende uma tese, defende um argumento, defende uma ideia, mas que, como você vai fazer isso, é muito livre. Você pode partir de um conceito, de um argumento, e desenvolvê-lo nesse ensaio, defender essa ideia. Você pode partir de um caso pessoal, de uma anedota, de um caso histórico, de um personagem. Você pode partir de vários pontos para poder escrever um ensaio, e é uma forma muito livre, é uma forma bastante poderosa, para ser bem sincero, se você ler os ensaístas, os grandes ensaístas, você vê que é uma forma bastante negligenciada, mas que, para a filosofia, ou para a literatura, ou para certas áreas de ciências humanas, é uma forma muito forte e muito impactante. Como em vários outros casos, quando a forma é muito heterogênea, como o romance, por exemplo, a melhor maneira de você entender o formato, de saber do que se trata, é você ler alguns grandes ensaístas, e tentar identificar ali alguns elementos que os unificam. Por exemplo, um dos grandes ensaístas franceses é o Montaigne, e ele escreveu vários ensaios famosos, vários ensaios importantes. A gente estava lendo o livro dele recentemente, e tem grandes ensaios ali, e realmente ele pode partir de qualquer ponto. Você vê ali, em alguns casos, ele pega uma anedota lá, dos canibais, dos índios, que foram levados para a França, para conhecer o rei. Depois, em outro caso, ele parte da noção da morte, da questão da morte, de como a vida é breve. Então, ele vai partindo de vários pontos, e isso aí é fenomenal para você poder expressar uma ideia. Não tem uma extensão mínima, não tem uma extensão máxima, embora você não vá querer escrever um ensaio de 300 páginas, mas acho que em torno de umas 30, 40 páginas tem um bom ensaio. Um filósofo que adotou o ensaio em quase todas as suas obras é o Walter Benjamin, que é um filósofo da Escola de Frankfurt. E quando você lê os ensaios, às vezes você fica um pouco encostando a cabeça o que ele quer dizer, porque às vezes ele parte de um evento totalmente trivial, e a partir disso ele vai analisando, às vezes, a sociedade, uma cidade, ou um evento histórico. Então, isso é muito interessante, e eu acho que você pode procurar uns grandes ensaístas e dar uma olhada. O que eu recomendo, se for escritor, mas não só sobre escrita, sobre a vida em geral, são os ensaios do Albert Camus, que é o filósofo, escritor francês, que ganhou o prêmio Nobel. Se chama O Mito de Zizifo, são vários ensaios ali dentro, e realmente é sensacional. O ensaio que dá o nome ao livro, que é O Mito de Zizifo, se trata dessa nossa luta cotidiana, do absurdo da vida cotidiana, de você exercer uma atividade, empreender esforços para realizar alguma coisa, e sempre redundar em nada. Então, ele compara O Zizifo, que era um personagem mitológico, que foi condenado a arrastar uma pedra para cima de um morro, uma rocha, ele arrastava a rocha lá em cima, e quando chegava lá em cima, a rocha descia de novo. Então, ele passou a eternidade fazendo isso. Para ele, essa é a monologia da nossa vida, ficar arrastando essa pedra e sempre voltar para baixo e começar de novo. Durante o Iluminismo, grandes filósofos trabalharam com a forma do ensaio. O Kant possui ensaios, o Rousseau tem vários ensaios também, o Montesquieu. O Nietzsche, ele escreve de tudo, tem várias formas diferentes que ele utiliza, mas ele também tem alguns ensaios. Então, você pode dar uma olhada nos grandes filósofos, nos grandes pensadores, e ver o que eles escreveram desses textos mais breves, para poder extrair uma noção do que funciona e do que não funciona. E como é um texto mais livre, como é um texto mais aberto, você não precisa ter um argumento muito bem amarradinho. Você pode lançar algumas ideias, você pode explorar as possibilidades, ser criativo, usar uma linguagem mais literária, uma linguagem um pouco mais fluida, não tão formal, não tão acadêmica, e defender os conceitos, defender o que você pensa. Aqui na Espanha teve um revival, voltou à tona o ensaio. Esse tempo atrás, se eu não me engano, estava entre os mais vendidos, acho que o primeiro lugar dos mais vendidos, um livro de ensaios, o que é bastante incomum, é bastante fora da curva, mas nesse tempo onde tudo é muito rápido, onde a gente não tem tempo para ler um livro, às vezes de 400 páginas, pegar um ensaio de 20, 30 páginas é um bom modo de você exercer o seu pensamento, de sair um pouco do lugar comum. Eu quero saber de vocês, se vocês costumam ler ensaios, se vocês têm alguma recomendação de um grande autor, de algum grande ensaísta aí para a gente, e também se você escreve ensaios, como é que você dividiria sua experiência com a gente. Deixa um comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Um abraço e até mais. Tchau!